Como é que começou a sua amizade com o Silvio Santos? Quando foi esse encontro? Porque mudou sua vida, mudou a vida dele. Vocês estão juntos há 64 anos, é isso? Então vamos lá. Eu morava em Carapicuíba, coisa de 60 anos atrás, sendo pouco. E lá eu vinha para São Paulo e pegava o trem. E eu precisava arrumar um trabalho, porque eu não tinha o que fazer, engraxava sapato, certas coisas. Perdeu os pais cedo, com 12 anos. Com 12 anos, né? Eu chego mais depois. Então o que aconteceu? Fui procurar esse emprego, não conseguia nada. Eu vim do interior, foi quando eu estudei até o terceiro ano primário. Porque meus pais não tinham condição de comprar uma caneta, não tinham condição de comprar um livro e nem um caderno. Bom, então começou a minha vida, agora de contar do outro lado. E nessa época eu quis, precisava arrumar um trabalho. A idade ia chegando e eu pensei bem, como é que eu vou fazer para arrumar meu trabalho? Vim para São Paulo. Consegui arrumar um emprego ali na Avenida São João. Viu uma placa lá, precisa ser... Você veio de onde? Carapicuíba. Carapicuíba, tá. A placa estava lá, precisa ser de um rapaz. Eu vi a placa, cheguei, falei com o senhor lá, bati um papo com ele. Ele perguntou para mim, falou, onde você mora? Eu falei, mora em Carapicuíba. Você pretende, quer trabalhar, você tem vontade mesmo? Eu falei, tenho. Você conhece as ruas de São Paulo? Conheço, conheço. Tudo bem. Então ele marcou para que oito horas eu chegasse. E no primeiro dia que eu fui pegar o trem, tombou a locomotiva. Acredito. O trem que tinha que passar lá às seis e meia, fui passar às dez horas da manhã. Dez horas da manhã. Primeiro dia de trabalho. Mesmo assim eu fui, peguei o núcleo de Caxias e fui lá para o meu trabalho. Quando eu cheguei lá na Avenida São João, quando o homem só me viu, falou, você está chegando agora. Eu falei, estou, senhora, estou a sua carteira de trabalho. O teu horário não combina com o nosso horário aqui da empresa. Você nem começou, foi despedido. Já dispensou. Logo de cara, primeiro dia eu já cheguei lá. O que você ia fazer? Qual era o seu trabalho? Fazia limpeza na loja. Ajudava na venda de alumínio, aquelas coisas. Fazia caldeirão, diversas coisas. Sim. Bom, me mandou embora. Eu fiquei então pensando, meu Deus, morar lá em Carapicuíba, meia hora, quarenta minutos de trem para chegar até aqui em São Paulo. Pensei, pensei, lembrei que existia na rua Sebastião Pereira o programa Manual de Nóbrega. Tá. Aí peguei, falei, bom, eu vou até lá. Peguei minha marmita, botei debaixo do daço e fui lá para a rua Sebastião Pereira. Quando eu cheguei na portaria, também tinha uma placa. Ah, que legal. Precisa-se no rapaz para fazer entrega. Eu, na mesma hora, já fui falar com o responsável. Aí ele perguntou para mim, falou, como é o teu nome? Eu falei, Gonçalo Roque. Você conhece bem São Paulo? Eu falei, conheço tudo. Conhecia nada. Conheço tudo. Conheço. Então, falou, então, vamos surir. Amanhã você já começa a trabalhar com a gente aqui. Ah, no outro dia eu cheguei e cedei. Cheguei até cedo demais. Quando eu cheguei lá, o homem já me recebeu. Me deu aquela atenção. Me deu aquela orientação. Como é que ele via o tratamento. Como é que eu faria para que vendesse as mercadorias deles lá. Comecei o meu trabalho. Nesse vai e vem, nesse vem e vai. Eu terminava de fazer as minhas entregas. Eu ajudava na portaria. Tá. Porque tinha problema de novo. Vinha gente também e eu ficava ali ajudando. E fui pegando amizade. Amizade com um. Amizade com outro. Foi que até um dia eu conheci o Silvio. Ele passava ali em Baldeira. Ele sempre foi um homem do caso. Baldeira, Baldeira, bababá. Então, peguei aquela amizade com ele. E mesmo trabalhando ali, ele às vezes falava, teu nome é Roque, Roque. Falei, Roque. Sempre que vim pessoas minhas, você dá uma atenção especial. Fui tocando minha vida, tocando minha vida. Lá na portaria também. Lá na portaria. Aí chegou o dia que saiu o canal dele. Que foi lá na Rua das Palmeiras. Como ele gostava muito do tratamento que eu tinha, que eu fazia com as pessoas lá. Aí eu comecei a trabalhar na portaria também da antiga Vitor Costa. Que depois a Globo comprou. E eu ficava lá embaixo atendendo as pessoas. Pessoas que vinham para participar do programa. Naquele vai e vem, atendia as pessoas, convidado dele. Assumi esse caminho. De repente, foi quando saiu o canal dele. E quando saiu o canal do Silvio, ele me chamou aqui do lado e falou, Mamamama, 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 Roque. Sempre, né? Você, você trata bem das pessoas. Você, você vai ser o responsável pelo meu auditório. Olha, de cara, assim, que bom. Eu peguei um sabinho, olhei para o céu e agradeci a Nossa Senhora, que eu sou a devota. Assumi.